Essa eu tenho que responder com um vídeo, que vocês sabem que eu adoro esse tipo de pergunta. Por que você está se preocupando com o julgamento dos outros? Por que isso te incomoda tanto? Levante essas questões e veja como superar isso daí. Segunda coisa, essas pessoas que te julgam são exemplo de saúde pra você? Por que você se preocupa tanto em agradar essas pessoas? Então, acho que está na hora de você parar pra pensar que você não deve ficar dando satisfação do seu maternado que você faz com a sua filha. Apenas coloque os limites e pronto. Você é a mãe, você que manda. Agora aqui eu vejo que você quer saber a minha opinião, tá? Mas saiba que também a minha opinião é a minha opinião e é o que eu oriento pra todas as famílias, tá? Eu acho que você está certa, tá? Em restringir açúcar, em restringir doces e tudo que fizer mal. Eu acho que você está certa e é porque é você que dá as regras. Ninguém tem nada a ver com isso, tá? Mesmo que eu tivesse uma opinião diferente, você tem que continuar seguindo o que você quer. Porque a filha é sua e você sabe o que é melhor pra ela, tá? Mas eu acho que você está certa. Tem que restringir sim. Criança não precisa de açúcar. Criança precisa de amor. Criança não precisa de suco. Criança precisa de amor, boa alimentação, comida saudável. E isso é o que todas as famílias deveriam fazer. Inclusive essas famílias que te julgam. Porque no fundo, quando vê que você está fazendo, isso dói nelas, tá? É inveja. É porque a pessoa não tem cacife e capacidade pra falar um não. Por isso que isso dói nelas. E aí, como ela não é capaz de fazer isso, de fazer o melhor pro filho dela, ela vai te julgar. Pensa bem nisso. Quando uma pessoa te julga, ela tá, na verdade, expondo uma dor dela. Sabe? Então, é ela que tem que se resolver com isso. Se ela tá incomodada que você não dá doce pro seu filho, não dá suco, ela que lide com isso. Porque você tá muito bem assim. Não é mesmo?